Inovar é importante, você buscar mais conforto animal, você buscar alimentos melhores, dietas melhores, enfim, empenhar de coisa bacana. Mas, mesmo assim, se a fazenda hoje não tem condição de inovar demais, pessoal, se a gente fizer o bem feito, muito bem feito repetidamente, na minha visão, é a chave para o sucesso. Podemos voltar, então, agora os slides, pode tirar da tela aí, por favor, a resposta. Muito obrigado. O que é isso aqui, pessoal? O que esse prato de comida está fazendo aqui? Uma hora dessa, todo mundo com fome aí. É para falar que, pessoal, fazenda que ganha dinheiro, fazenda que está ganhando dinheiro, é aquela fazenda que está fazendo basicão. O arroz com feijão, o PF, né? Olha o PF aí. Arroz, feijão. Mas, pessoal, é um PF muito, muito, muito bem feito. Eu poderia ir para uma linha de sofisticação, né? De pratos exóticos aqui, pratos muito chiques, mas não, esse não é o caminho. O caminho é fazer o PF lá, prato feito, arroz, feijão. Aí colocamos aqui, né? Uma carne, uma batatinha, salada, com muita, muita qualidade. Fazendo uma metáfora aí, pessoal. O restaurante que vai trabalhar com PF, ele tem que fazer o melhor PF possível. Ou seja, tem insumos de qualidade, um arroz de qualidade, um feijão de qualidade. E como que ele vai fazer para cada vez melhorar mais esse PF dele? Vamos falar assim. É mensurando o resultado dele, certo? Ou seja, ele criou um prato, serviu para a turma lá. Vai perguntar para a turma se gostou, se não gostou. Ele vai acompanhando as vendas dele. E vai fazendo testes. Ah, não. Só falou que a carne não está muito legal, não. Deixa eu colocar uma carne de primeira aqui, uma carne melhor. Pô, mas a carne é mais cara. Vai compensar? Se aumentar muito a venda, vai. E vai mensurando isso, né, pessoal? Ó, deixa eu... Coloquei uma carne aqui de primeira, mas vou para um arroz de segunda, então. Porque arroz, o pessoal liga menos. Eu vou medindo isso aqui para poder conseguir chegar num produto, numa empresa de excelência. É muito isso que a gente quer falar aqui hoje. Nós vamos fazer o arroz com feijão bem feito. Sem inventar moda, pessoal. Vamos fazer o basicão bem feito. Como é que é esse basicão aí, em termos de gestão da fazenda, pessoal? O começo de tudo, pessoal, é medir resultado. Vocês vão ver eu falar aqui, hoje, 42 vezes. Resultado, resultado, resultado. Eu preciso medir esse resultado. Para quê? Para saber se eu estou indo bem ou se eu estou indo mal. Para ver se eu preciso de gerar uma ação de melhoria para aquilo. Ou se eu posso só manter. Como é que funciona a dinâmica aqui da coisa? Eu mexo o resultado. Eu discuto o resultado com a minha equipe. Se o resultado for bom, eu faço o quê, pessoal? Eu vou continuar fazendo assim. Mas quando eu falo em resultado, pessoal, não é falar assim, só o meu custo foi 1,50 ou o meu saldo bancário é de 20 mil. Não é isso, pessoal. É resultado em detalhe. Eu quero medir resultado por setor da minha fazenda, por rotina da minha fazenda. Eu quero entender claramente o resultado de tudo que eu estou fazendo na fazenda, né? Você, produtor aí, você vai conseguir estar em todos os setores ao mesmo tempo, o tempo todo? Não vai. Você não consegue controlar presencialmente a sua fazenda. Impossível. Se você tiver dois funcionários, ou se for você e a sua esposa, você e mais um funcionário, vai ter hora que o funcionário está fazendo alguma coisa lá que você não está próximo. Então, a gente tem que arrumar um sistema, e eu vou falar muito disso aqui hoje, de medição de resultado de cada setor, de cada rotina da sua fazenda. Você tem que entender se a sua reprodução da sua fazenda está bacana, se a inseminação artificial está bacana. E não só do ponto de vista geotécnico, pessoal, mas do ponto de vista econômico, resultado econômico. É ordenha, bezerreiro. Você tem que entender se você vai precisar de trocar a ração, se você vai trocar. Você tem que entender qual produto de pós-dipem é melhor para a sua realidade aí, não só melhor tecnicamente, porque ele pode ser muito caro para você, mas um custo-benefício adequado. Você só vai fazer, você só vai saber isso medindo resultado. Se você mede, discute, e for ruim o resultado, pessoal, o que eu faço? Eu vou investigar o problema. Vários dos resultados foram bons. Beleza, eu vou só continuar fazendo assim. Eu não vou esquecer aquilo. Se o resultado meu da nutrição está bacana, eu não vou abandonar ela. Ela é um ponto fundamental. Eu vou continuar monitorando. Mas a energia que eu tenho para monitorar, pessoal, é muito menor do que a energia para poder alterar processo, buscar melhoria. Agora, se a sanidade deu resultado ruim, eu vou investigar o porquê. O meu custo com sanidade aumentou muito. Não foi o quê? Foi medicamento. Foi o quê? Foi mastite. Opa, eu vou investigar o porquê que esse aumentou. Vou gerar uma ação de melhoria. Aqui está a chave, pessoal, gerar ação de melhoria. É isso aqui que vai fazer você ganhar mais dinheiro. Você tem relatórios bonitinhos, coloridos, não vão te ajudar em nada. A não ser que você dê um passo a mais, que é o passo de você, com base nele, investigar a causa, gerar melhoria e fazer o quê, pessoal? Medir de novo. Medir se a ação que você propôs, vai gerar resultado. Ou, supor, lá em casa, eu medi o resultado e eu estou com muito animal mancando. Se eu estivesse com pouco animal mancando, beleza, eu ia continuar fazendo sempre assim. Mas não, deu ruim. Muito animal mancando. Eu vou entender a causa. Ah, é o caminho das vacas que está com muita pedra. Ah, eu estou pecando no pédilúvio. Ah, é o pédilúvio. Opa, deixa eu gerar uma ação aqui, então. Agora eu vou fazer segunda, terça e quarta, formol, aquele sexto e sábado, supor de copo. Sei lá, estou chutando aqui, só um exemplo, né? E depois eu vou medir o resultado. O que aumentou de custo para mim essa alteração? E o que reduziu de animal mancando? Compensou ou não compensou? Se deu bom resultado, pessoal, eu vou continuar fazendo sempre assim agora. Vou fazer toda semana esse protocolo que eu citei aqui agora. De novo, sanidade não é minha praia, né, pessoal? Foi só um exemplo aqui, mais solto aqui, beleza? Se com isso não melhorou, eu vou rodar de novo a rodinha aqui, pessoal. Eu vou investigar mais profundamente, entendeu? Na causa, raiz do problema, geração de resultado. Isso aqui é gestão de fazenda, pessoal. É isso aqui que vai fazer o quê? Você ganhar mais dinheiro. Acesse 3rlab.com.br e veja o que podemos fazer por você.